Oi bebês, tudo bem com vocês? Aqui em Dava Lana Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Seed. No vídeo de hoje a gente deu um pouquinho de azar de novo, a gente tá jogando no teste server gringo, eu já postei um vídeo ontem. E vocês sabem que, mano, a real é que eu posto a paradinha assim, o videozinho, pra gente ver todos os lados da gameplay contra um determinado personagem, que no caso é a Osa, né, o grande personagem dessa season. A gente tá jogando somente num modo de servidor fechado, que é um servidor, assim, eu tô entrando no TTS, eu tô tendo que jogar no TTS gringo, e só tem um modo de jogo aberto, que é a casual nos mapas novos, tá? Que é bom a gente jogar neles, porque a gente vai começar a ver movimentação, a gente vai começar a ver spots, a gente vai começar a ver jogadas novas, e a gente aproveita e vê como que vai ser encarar esse personagem novo dentro do jogo, que é a Osa, que é um personagem que tem um escudo transparente blindado, né? Então ele tem vários counters meio fáceis, até porque é um escudo frágil, então a biriba da Alibi já vira isso. Mas mesmo assim é um personagem que eu acho que vale a pena a gente treinar, a gente testar, a gente brincar, a gente... Enfim, vocês entenderam, né, qual qual é o objetivo. E agora a gente vai ter novas mudanças aqui no mapa também, o que é bem interessante, porque, por exemplo, eu tava vendo um pessoal comentando esses dias, acho que foi o Budega, não lembro, acho que foi o Budega que comentou no Twitter, que as mudanças nesse mapa aqui já são mudanças que vão fazer o meta da Clubhouse virar muito, porque aparentemente mexeram na garagem... Opa, olha aí, ó, rapaz, estamos com lag, tá? Só o servidor gringo, não achei sala BR nem a pau. E que mudança será que teve na garagem? Porque ele falou que teve mudanças na garagem, mas eu não sei o que mudou na garagem, assim, pelo menos vão de olho, né? Mas enfim, mano, então a gente vai jogando e eu acho que é legal, é bom jogar no test server, porque, mano, meio que não vale nada, é bem descontraidão e tal, e a gente, obviamente, tudo vê um pouco do boneco novo, né? A ideia não é eu pegar o boneco novo necessariamente, se eu pegar, ótimo, mas se não pegar... Duro bem... Ah, essa parede aqui, ó, arrancaram... Ué, essa parede é uma boa... Bom, não sei, eu não vou dizer se é uma boa ou não arrancar, mas é que agora esse lado aqui está literalmente inutilizável, né? Uma pessoa segura sozinha essa bagaça aqui, de fato, né? De fato. Opa, quase tomei, mano. O Lucão tava ali atrás no cantinho e eu não tinha visto. Ai, o Tete foi lá de baixo, que loucura. Só que agora os caras lascaram nós aqui, porque... Vai, mira, volta, caralho. Já era? Agora o Tete é tipo Forrevis? Não, 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 não. Ah, eu sabia, eu tinha que ter entrado marcando ali. Marquei o lado errado, mano, mas tudo bem. Mano, é isso. Batemos de frente com uma osa agora, que soube se movimentar bem, pegar a intel e armar o escudo dela. É... Na mão dela, vocês sabem que ranked existe, né? Bom, eu não consigo acessar aqui da minha casa, então tá bom. Mas é isso. Sempre vai ter uns caras chorando, né? A gente vai ter sempre que aprender a lidar com os nossos inimigos agora, com as mudanças dos personagens. Um personagem que talvez funcione bem seja a própria Valk, né? Com C4. Cadê o... o Warden, ele tem C4? Eu acho que não, né? Ah, ele tem C4. Eu vou de Warden. Então, por uma decisão muito simples, porque a arminha dele tem 1.5 de mira. Talvez vou usar ele... Então é isso. A gente vai treinando, aprendendo. Eu acho que essa é a ideia, tá ligado? Tipo, a gente viu agora uma situação que o maluco, mano, colocou um escudo ruim. E eu acho que a própria Alibi já é um counter interessante pra... Pra osa, né? Porque eu já destruí o escudo dela. O meu problema ali foi, de fato, era que eu não 2, eu marquei o lado errado. Se eu tivesse marcado o lado certo, talvez eu não precisasse nem ter me mexido, né? Eu podia ter esperado um pouquinho mais. Talvez jogado uma segunda biriba ali. E ganhado um pouquinho mais de visão, eu conseguiria matar o cara que viria ali pelo outro lado. Mas enfim, vamos que vamos. Fechar esse ladinho aqui. Porque, por exemplo, mano, aqui agora, ó, no ataque, mano, uma parada legal seria abrir aqui. Você vem abrindo de osa, né? Se você só vai ter problema você trombar alguém de C4, praticamente. E, mano, você chegou aqui, velho. Você cravou seu escudinho aqui na porta, mano. Seu time tem meio que uma free rotation aqui, né? Uma boa visão e tal. Enfim, mano, esse é o tipo de coisa que... Eu acho que vai ser legal, mano. Eu acho que são mudanças interessantes pro Rainbow Six Siege. Tanto pra competitividade, né? Por causa dos mapas. Quanto para... Não, só pra isso mesmo. Pra competitividade, né? O jogo tá se adaptando, tá mudando. Eu gosto quando eles mexem bastante no Rainbow, né? Eu acho engraçado. O Rainbow, ele é um... Ele é um mix interessante, né? Apesar hoje de se falar muito menos do Rainbow Six Siege na esfera... Digamos que mainstream, né? Então você tem menos jogadores... É... Casuais aí. A galera que brinca e tal. Ao mesmo tempo, você tem mais jogadores... É... Mais... Uma comunidade mais ativa no sentido de... De uma comunidade mais forte mesmo, né? Uma comunidade mais... Mais vivaça. Isso é meio louco, né? Rainbow Six Siege hoje é isso. É um jogo que a comunidade é bem mais... É uma comunidade... Específica, muito maior, né? Isso é um negócio que... Caralho, o que é isso? Tá dentro, caralho! Caralho, os caras deixaram, né? Mas tudo bem, porque eu queria jogar bastante jogadinha no ataque mesmo. Ah! Não acredito. Tá. This is bom. Ai, que maluco smokeou errado, é por isso. Nossa, os caras estão bravos, mas da hora. Eu queria ir para o outro lado agora. Agora, eu estou jogando com esse cara aí que se chama Oza no meu time. E aparentemente o Oza só joga de Oza. É verdade, viu? True story. A gente vai tentar até pegar a Oza aqui, mas, mano... Sem a menor chance, porque o Oza só joga de Oza. Mas é bom, porque a gente aprende a jogar com a Oza no time. O que é interessante também. Ahn... Cara, eu vou tentar pegar algum personagem que... Deixe-me ver. As Ofilis deram uma boa estragada no recoil dela. Ah, a Twitch teve até um buffzinho, né? Putz, eu vou tentar jogar de Ashe, mano. Deixa eu ver que mira que ela está usando. 1.5 nessa arma aqui. Vai ser interessante. Não. Não, vai ser interessante, sim. Vamos ver. Eu não sei se eu tinha que colocar o negócio de... De... Tampar chamas. Como é que é? Cobre chamas? Eu esqueci. Mas vamos embora. Vai ser uma boa difícil. Vai ser uma boa... Uma boa... Está sendo uma boa partida. Na verdade, a gente está perdendo. Mas é legal, porque a última que eu postei, vocês verem, foi meio fácil demais. Então, eu prefiro que a partida seja um pouquinho mais difícil, assim. E a gente consiga brincar um pouquinho mais no game, tá? Vou dar aquela dronada embaixo. Ver se os caras começaram no bom de... Para poder azar nessa última também, né, mano? O cara vai me pegar de costinha, não. Mas é em cima mesmo. Eu acho que é quarto. Mano, daqui parece quarto. Ou será que é dinheiro? Não é dinheiro. É dinheiro. Mano, e aí, na verdade, agora é aquela abertura à garagem que a gente vai ter que forçar muito. Porque eu acho que vir aqui por cima só vai ser legal. Na verdade, eu vou tentar nascer com a Oza. Porque a Oza pode abrir umas boas alternativas de jogada para a gente, velho. Eu quero muito entender qual é que é. É um boneco que, mano, que eu, quando eu pegava, eu gostei, né, no nosso teste, eu gostava muito de correr com o... Eu não vou pegar essa... Essa Valk, não. Caguei. Amigão, sobe esse escudo. Nossa, minha vida. Nossa, minha vida. Acalmou. Vou dar aquela olhadinha do fundinho, porque já está tudo bem aberto ali. Caralho, os caras meteram um smoke ali mesmo? Vambora. O time já fez a parte dele ali. Peguei uma caveira desprevenidaça. Beleza, mano. Caralho, meu time rasgou, velho. Olha o outro, estava na câmera. Caralho, ajudei meu time na sorte, porque aquela caveira ali estava vindo de um lado um tanto quanto inesperado, velho. O maluco até falou, ah, o seu ainda estava no spawn. Pois é, estava, né, bebê. Ah, eu não peguei a Oza de novo, velho. O cara, o tal do Oza, ele vai sempre pegar a Oza. Então, eu vou desencanar dessa. Cara, a Ashe não encaixou muito bem, não. Porque, na verdade, a gente só não mudou muito, né? Mano, a Caralho é um boneco que encaixa bem com a Oza, né? Mas agora, se eles pegarem embaixo, vai ser um problema. Uma Vecão encaixaria até que bem, mano? Talvez, velho. Talvez, talvez. Ah, não. Agora está certo. Queria ter colocado outra mira, mas tudo bem. Me perdi todo. Os loadouts mudam um pouquinho, né? Mas tudo bem. Porque eu estou pegando aqui porque eu estou imaginando que talvez repita o bombe de baixo. Se for para o bombe de baixo, aí pelo menos a gente consegue, talvez, abrir aquela parede lá. Na área de construção. Vamos ver se vai ser o ponto de baixo ou se o jogo vai mudar os bombes. Sei lá, né, mano? Queria ver qual é o critério de seleção de bombe no Rainbow. Eu acho que o certo, mano, por mais que seja acasoário, é você, tipo, repetir os bombes, tá ligado? Não faz sentido você dar bombes diferentes para as pessoas. Lembra que seja o modo diversãozinho. Né? Sei lá. Joguei meio louco, às vezes. Mas tudo bem. Cadê? Perdi o drone. Não marquei. Beleza. Mas sabemos onde está. Eu vou tentar nascer... Não tem para que eu nascer com esses caras, né? Porque aquela ossa ali, ela... Mano, a ossa é aquilo. Se o time, quando você tiver comunicação com o seu time, você vai falar para os caras... Ah, mano, coloca o Berégo Neves ali, tá ligado? Aí o cara vai colocar o Berégo Neves ali e aí vai tudo funcionar melhor. Mas, se não tiver ninguém colocando o Berégo Neves ali, aí é foda. Não adianta nada. Se tiver essa parede aqui, fecharam. Beleza. Olha, pegaram a osa, hein, mano? Oh, caralho. Fui pingado. Beleza, Patifão. Aprendeu bem, hein? Nem fudendo. Nossa, ela está me varando com esse choque, hein? Nem fudendo. Mano, nem fudendo. Mano, cara, baga- bitsini. Não, 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 nem fudendo. Ei, ei! Um, eu terças to um, eu mando... Vou ter que meter um clutch zones. Um clutch zones nessa aqui, velho, pra fazer alguma coisa. Ué, tira... Ah, não, tiraram o nosso super. Seguiu atirar esse sapão aqui, mané. Deixa eu só ver como tá aqui. De sair dando minha cara que nem bobo. Tchau. Ah, não deu, velho, por causa do lag, mano. Eu só apanhei por causa do lag, mano. Olha, se não fosse o lag, eu tinha matado, velho. Eu tinha matado! Bota o replay, manos! Mas é isso, chat. Mais um mapinha aí, visto. Clubhouse. Deve ter mais mudancinhas, eu que não tô ligado. Mas... Mas dá pra ter uma noçãozinha. Mano, muda um pouco a dinâmica, assim. Eu acho que principalmente o pessoal que é mais hardcore no game, mas pra nós dá pra jogar ainda legal, dá pra saber onde estão as coisas. Então, mudancinhas boas. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo e deixa um comentário aí do que você achou, certo? Em breve, live-se de Rainbow Six, prometo. É nóis, um beijo. Tamo junto, até a próxima e tchau.